O senador Jorge Cajuru detonou Robinho e disse que o ex-jogador preso por estupro foi sócio do tráfico de drogas. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, falou sobre o ex-jogador Robinho durante uma entrevista ao podcast Yelcast. Em um vídeo publicado pelo canal em sua página do TikTok, ele afirmou que o ex-atleta preso na última quinta é um vagabundo de quinta categoria e que já foi sócio de traficante de drogas. O Robinho, eu conheço o Robinho, um vagabundo de quinta categoria. O Robinho já foi sócio de traficante de drogas em Santos e eu falei isso em rede nacional na Band e ele não me processou porque ele sabia que eu tinha provas. Ele foi, repito, sócio de traficante de drogas em Santos. Na entrevista, o senador continuou a criticar Robinho. Um picareta em todos os sentidos, mau caráter, mau colega e fez o que ele fez. O estupro dele foi estupro coletivo. Oito pessoas, né? Com uma mulher em Milão. E ele agora quer dizer que ele é inocente? E ainda tem babaca nesse país? Desculpa a revolta. Não. Que fala que ele é inocente, que ele tá preso só porque ele apoiou o Bolsonaro, porque ele falou bem do Bolsonaro. Vão pra... Tenha um pouco de sensibilidade, seus débeis mentais. Porque realmente vocês são ignorantes. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. Porque o sujeito pensar que ele foi preso porque ele apoiou o Bolsonaro é uma coisa ridícula. Ele foi preso porque ele cometeu um crime chamado estupro. Robinho foi condenado pela justiça italiana a nove anos de detenção por estupro. O caso aconteceu em 2013, em Milão. A vítima foi uma jovem albanesa. Na última quarta, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o atleta cumpra a pena em solo brasileiro. Ele está detido no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. E o ex-jogador, Daniel Alves, deixou a prisão nesta segunda-feira, depois de pagar a fiança de um milhão de euros. O brasileiro também foi condenado por estupro e estava preso desde janeiro do ano passado. O ex-jogador de futebol, Daniel Alves, deixou a prisão nesta segunda-feira, em liberdade provisória, após pagar uma fiança de um milhão de euros ou mais de cinco milhões de reais na cotação atual. O ex-astro saiu de cabeça erguida da prisão de Brians II, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com os jornalistas. Horas antes, o atleta de 40 anos havia depositado a fiança imposta pela Justiça na semana passada, para que tivesse direito à liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação fossem examinados. Com uma carreira bem-sucedida em equipes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi condenado, em fevereiro, a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, no final de 2022. A Corte o condenou também a cinco anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de distanciamento da vítima por nove anos e meio e ao pagamento de uma idenização de 150 mil euros ou 809 mil reais. A defesa de Daniel recorreu da sentença pedindo a absolvição dele. Já o Ministério Público quer aumentar a pena. A resolução das apelações podem levar meses. A Rússia viveu neste domingo um dia de luto nacional após um massacre em uma casa de shows nos arredores de Moscou, que deixou 137 mortos. O ataque mais mortal na Europa reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Dia de luto nacional na Rússia. O presidente Vladimir Putin prestou homenagem às vítimas do ataque a uma casa de shows nos arredores de Moscou, que matou mais de 130 pessoas. O número de vítimas pode aumentar à medida que as equipes de resgate continuam a vasculhar os escombros do prédio, que foi incendiado pelos criminosos. Outras 110 pessoas estão internadas, 40 em estado crítico. Do Vaticano, o Papa Francisco enviou suas condolências. Aseguro-vos as minhas orações pelas vítimas do covarde ataque terrorista realizado na outra noite em Moscou. Que o Senhor vos receba na sua paz e conforte vossas famílias. Que converta os corações daqueles que protegem, organizam e realizam esses atos desumanos que ofendem a Deus, que ordenou, não matarás. Homens armados invadiram o Kroksit Hao na noite de sexta-feira, atirando contra a multidão e incendiando parte do salão. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, o mais sangrento na Rússia em duas décadas e o mais mortal cometido na Europa pela organização jihadista. No entanto, as autoridades russas disseram que os suspeitos foram detidos quando tentavam fugir para a Ucrânia, onde, segundo Moscou, tinham contatos. Kiev negou qualquer ligação e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Putin de tentar culpar a Ucrânia pelo ataque. Nas ruas de Moscou, as opiniões se dividiram sobre quem foi o responsável pelo ataque. É difícil dizer quem está por trás de tudo isso. Inimigos da Rússia, com certeza. Inimigos de Putin, que querem desestabilizar a ordem e o poder para que as pessoas comecem a duvidar de que estão protegidas pelo governo. Os Estados Unidos reinteraram neste domingo que o Grupo Estado Islâmico é o único responsável e que a Ucrânia não está envolvida. E quatro suspeitos desse ataque terrorista foram presos preventivamente. Quatro suspeitos de envolvimento no massacre em uma casa de shows dos arredores de Moscou, na última sexta-feira, tiveram prisão preventiva decretada neste domingo em um tribunal de Moscou. A informação foi divulgada pelo Tribunal Distrital de Basmani, na capital russa. A ordem vale até 22 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado, dependendo de quando for fixada a data para o julgamento. Eles foram acusados de terrorismo e, se condenados, podem pegar prisão perpétua. Mais cedo, as autoridades disseram que os suspeitos eram cidadãos estrangeiros, mas não mencionaram a nacionalidade. No total, as autoridades russas informaram a detenção de 11 pessoas, quatro das quais, alegadamente, realizaram um ataque ao Krokocity Hall, deixando 137 mortos e mais de 180 feridos. De acordo com a imprensa russa e um deputado, alguns dos suspeitos vêm do Tajikistão, uma república soviética de maioria muçulmana, localizada na área central e no vizinho Afeganistão. O massacre foi reivindicado pelo grupo jihadista, Estado Islâmico, mas as autoridades russas apontam para uma pista ucraniana, alegando que os criminosos tentaram fugir para a Ucrânia, onde supostamente tinham contatos. Kiev nega qualquer envolvimento no ataque, o mais mortal da Rússia desde o início dos anos 2000. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, nesta segunda-feira, pela primeira vez em cinco meses de guerra, uma resolução que pede um cessar-fogo imediato em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede um cessar-fogo imediato em Gaza. Em cinco meses de guerra entre Israel e o Hamas, esta é a primeira vez que uma resolução com um termo é adotada. O texto, que passou com 14 votos a favor e uma abstenção dos Estados Unidos, exige um cessar-fogo imediato para o mês de Ramadã, que conduz a uma trégua duradoura e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. A resolução aprovada é fruto do trabalho dos membros não permanentes do Conselho, que, segundo fontes diplomáticas, negociaram ao longo do fim de semana com Washington para tentar evitar o novo fracasso. Após a aprovação, a embaixadora americana no Conselho disse... Esta resolução reconhece, com razão, que durante o mês do Ramadã devemos voltar a comprometernos com a paz. O Hamas pode fazer isso aceitando o acordo sobre a mesa. Um cessar-fogo pode começar imediatamente com a libertação do primeiro refém. E por isso, temos de pressionar o Hamas a fazê-lo. Este é o único caminho para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns, como pedimos hoje. Na sexta-feira, os Estados Unidos haviam apresentado uma resolução que pediu o cessar-fogo, mas vinculado à libertação dos reféns. O texto americano não apelava explicitamente ao cessar-fogo imediato e utilizava termos ambíguos, segundo os países árabes, a China e a Rússia. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, o Washington já havia rejeitado outros três textos que usavam o termo cessar-fogo, levando o Conselho a aprovar apenas duas de oito resoluções submetidas à votação, ambas de caráter essencialmente humanitário. E o Brasil News vai para um rápido intervalo. Até já! Legenda Adriana Zanotto